Questão 8. A colocação do pronome oblíquo destacado está de acordo com a norma padrão em. Então é só a gente tomar cuidado, né? A gente tem que perceber o seguinte, olha, a próclise é obrigatória quando houver uma palavra atrativa. Então, olha só, o dinheiro não me foi bastante. Então, me foi atraído pela palavra atrativa não, ok? Show. Continuando. O depósito só estará concretizado se houver quem validá-lo. Se houver quem, quem também é a palavra denotativa, desculpa, palavra atrativa. E com isso ela vai puxar, vai atrair o pronome átomo. Quem o validar? Se você pudesse emprestar esse dinheiro, depositaria-o ainda essa semana. O que acontece aqui é que depositaria é o futuro do pretérito. E quando há o futuro do pretérito, sem palavra atrativa, que senão fica próclise, né? O futuro do pretérito e o futuro do presente são dois tempos verbais que exigem a mesóclise, né? O pronome átomo ficar no meio deles. Então, ficaria como? Depositá-lo... Olha, deposita... Esta é a forma correta. Beleza? Com a mesóclise. E aí, veja bem. Explique-me como funciona esse financiamento. Note que o verbo, ele inicia a frase. Então, se eu colocasse o pronome átomo antes, não pode. Por quê? Porque eu não posso iniciar uma frase com o pronome átomo. Inclusive, é o que aconteceu aqui, ó. Na alternativa é, por isso que está errada. Então, o certo é, explique-me como funciona esse financiamento. Tudo bem? A ínclise aí é obrigatória. Por isso, a alternativa D de dado é a que a gente marca.